Bora! E agora, vamos lá! 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 E aí 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 Minha alma, minha gente Ora sempre dependemos Por você conviver em mim Vou assim nos seus segredos De tirar o seu cercego Ser bem mais que um amigo Não fica aqui não Não lembro a você Um novo amor Uma nova paixão Viz pra mim Longe do chão Serei os teus pés As anéis de um fogo Com o meu coração Permita-se em mim Se entregue pra mim Cavalei o fogo E entregue a paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Azar de um fogo Azar de um fogo Boa! 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 Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amores. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amores. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amores. Garçom, aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Sem ter a jogar de amor Garçom, no bar do mundo é igual No meu caso é mais um que maná Por isso me presta atenção Vamos lá agora o que é que é Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixo em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só que sabe mais Pra tomar todas vou embriagar Se pegar um soco me deite no chão Olá! Manda uma carta pra me avisar Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me presta atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me animar Deixo em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Se pegar um soco me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Uau! Garçom! Obrigado! Avalho!